Já pensou em entrar em uma arena e ter que lutar pela sua sobrevivência enquanto o mundo inteiro assiste? Em Jogos Vorazes é isso que a Katniss tem que fazer e hoje eu conto pra vocês um pouquinho mais sobre essa franquia incrível. Jogos Vorazes se baseia nos livros de mesmo nome da escritora Susanne Collins. Em um futuro distópico, o estado totalitário de Panem obriga jovens dos seus 12 distritos a entrarem em uma arena em uma competição televisionada onde eles precisam lutar até a morte e só um pode sair vivo. Esse tipo de disputa, onde só pode haver um vencedor, se chama Battle Royale e se tornou muito popular nos videogames. Em Jogos Vorazes, Katniss Everdeen, interpretada por Jennifer Lawrence, se oferece pra tomar o lugar da sua irmã mais nova e representar o Distrito 12 nessa edição de Jogos Vorazes. Assim como nos Battle Royale, além de lidar com os outros jogadores, Katniss precisa enfrentar as ameaças do ambiente externo que é manipulado por uma cabine de controle. Mas os filmes da franquia Jogos Vorazes não foram os primeiros a retratar esse tipo de competição no cinema. Em 2000, o filme japonês Battle Royale adaptou de um romance e um mangá de mesmo nome uma história onde jovens eram obrigados por um estado totalitário a se enfrentar até a morte. O filme era tão polêmico que ele foi banido em vários países e aqui no Brasil ele só foi lançado em 2007. Apesar de ter vindo antes e não ter alcançado o mesmo sucesso de Jogos Vorazes, Battle Royale se tornou um clássico cult e é um dos filmes favoritos de Quentin Tarantino. O diretor inclusive escalou uma das atrizes pra interpretar a assassina Gogo Yubari no filme Kill Bill. Mas a disputa mortal de Jogos Vorazes é bem mais complexa do que a de Battle Royale envolvendo política e o controle sobre a população. Logo de cara nós vemos que Katniss não está disposta a ser mais um sacrifício para o entretenimento das elites de Panem. A heroína adota uma postura de sobrevivência nos jogos e tenta ao máximo não atacar outros participantes. Com os jogos sendo transmitidos para todo o país, Katniss rapidamente entende que essa plataforma pode ser hackeada e usada para passar mensagens para as populações pobres de todos os distritos. Primeiro ela faz isso de uma forma mais espontânea quando ela se emociona com a morte da Rue que era sua aliada dentro da arena. E mais pra frente nos jogos ela vai fazer isso de uma forma mais pensada e calculada ao beijar o Pita na frente de todo mundo e incentivar esse romance que já estava sendo shipado pelas pessoas da capital. Já no segundo filme, Em Chamas, Katniss descobre que o seu grito de rebeldia não é o único e junto com os outros participantes ela consegue quebrar de vez o sistema dos jogos. E nesse processo ela conhece a resistência que luta contra o governo totalitário do presidente Snow. E apesar dos jogos terem acabado, nos dois filmes que adaptam o livro A Esperança, vemos que a guerra entre a resistência e a capital continua sendo disputada como um grande jogo. E Katniss passa a ser usada pelos dois lados do confronto, tanto como símbolo da resistência quanto como alvo de chantagem da capital. E mais uma vez ela se vê obrigada a aprender as regras de um jogo do qual ela nunca quis participar. Porque apesar dos seus esforços para sobreviver e acabar com a competição, a Katniss nunca quis estar em nenhum dos lados da guerra. E talvez esse distanciamento que tem ajudado ela a ver que tanto o presidente Snow quanto a Cohen, que é líder da resistência, usam dos mesmos moldes para controlar a população. Seja com propagandas ou simplesmente manipulando tudo aquilo que é televisionado e mostrado para as pessoas. E com certeza esse aspecto político foi um dos motivos que fez Jogos Vorazes se destacar em meio a tantas outras franquias que chegaram tanto às livrarias quanto aos cinemas naquela época. Apesar de alguns elementos que com certeza tem mais apelo para esse público jovem, como o triângulo amoroso entre Katniss Pitta e Gale e toda a ação que envolve essa disputa até a morte, com certeza a história tem muito mais força ao traçar paralelos entre a distopia da saga e o nosso mundo real. E os temas como espetacularização da violência e propaganda ideológica trazem uma profundidade muito maior para a trama que poderia ter seguido um caminho mais simples, né? Nos filmes, os jogos não são apenas aqueles disputados dentro da arena, mas também uma luta pelo poder. E ao custo de muitas marcas, tanto físicas quanto psicológicas, Katniss consegue enxergar as coisas muito além de um simples battle royale onde só pode haver um vencedor. E inclusive a saga acaba de ganhar mais um capítulo com o livro A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Nesse novo livro, a gente vai seguir a vida do jovem Coriolanus Snow muito antes dele se tornar o presidente de Panem, quando ele precisa participar da décima edição dos Jogos Vorazes como mentor de uma garota do Distrito 12, assim como a Katniss era. E podem comemorar porque a gente já tem uma adaptação confirmada, então logo logo a gente vai ter mais Jogos Vorazes no cinema. Eu tô empolgada em vocês. Ficou com vontade de assistir os filmes de Jogos Vorazes? Então vai lá no aplicativo do Telecine que você encontra essa e muitas outras franquias incríveis pra maratonar. Você pode aproveitar por 30 dias grátis os mais de 2 mil filmes que tem no catálogo. Então fica em casa se puder e se cuida, mas não deixa de aproveitar o aplicativo do Telecine que você pode acessar pelo seu smartphone, pela sua Smart TV ou direto pelo computador. O nosso vídeo de hoje fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo. Um beijo!